A Secretaria da Saúde divulgou nesta sexta-feira balanço epidemiológico das primeiras seis semanas de 2016. No período, o Rio Grande do Sul registrou 701 casos notificados e 58 confirmados de dengue, 52 notificados e nenhum confirmado de chikungunha e 52 notificados e um confirmado de zika vírus. O secretário João Gabardo dos Reis destacou as ações deste sábado, dia D, de combate ao Aedes aegypti. Amanhã é o dia de mobilização. Todos os municípios do estado vão estar mobilizados no trabalho de prevenção. Nós queremos que todas as residências sejam visitadas, que muito material educativo seja distribuído, que as pessoas possam ouvir amanhã orientações, que os meios de comunicação possam dedicar parte das suas atividades amanhã para essa tarefa que é extremamente importante. A ação envolverá cerca de 60 mil profissionais em todos os municípios do estado. O governador José Ivo Sartori reforçou a importância da união de todos na luta contra o mosquito. Nós aqui somos parceiros dos municípios, somos parceiros das entidades, está todo mundo junto, enquanto ninguém precisa se sobressair. Somando força, todo mundo, nós podemos fazer um serviço melhor e oferecer mais tranquilidade para a nossa comunidade, para o nosso povo e a nossa gente.